Eu Não Quero Outra Vida Eu Não Quero Outra Vida Se Compro Na Feira Feijão Rapadura Pra Que Trabalhar? Eu Gosto Do Rancho O Homem Não Deve Se Amofinar Se Compro Na Feira Feijão Rapadura Pra Que Trabalhar? Eu Gosto Do Rancho O Homem Não Deve Se Amofinar Quando No Terreno Faz Oite De Voar E Vem A Saudade E Atormentar Eu Me Vingo Dela Tocando Viela De Papo Pro Ar Para Que Trabalhar? Eu Gosto Do Rancho O Homem Não Deve Se Amofim Alhecer? Amém.